Em São Vicente, a terceira ronda foi de clássico, mas também proporcionou um duelo entre duas equipas que a entrada para a jornada não tinham pontos. Vamos conferir então os resultados. Farense 0, Batuque 3, empate a um golo entre Derby e Castilho. Salamança 2, Falcões do Norte 3 e o Mindelense venceu o clássico. O Mindelense venceu o clássico por margem mínima de 1-0. Para os encarnados, então, marcou bomba já nos minutos finais. O jogo foi intenso e até houve expulsões, duas. Toyadão e Tchukin envolveram-se em agressões e abandonaram o relevado mais cedo. O municipal aderiu de cena com boa massa de adeptos para assistir ao clássico de futebol de São Vicente entre a académica do Mindelo e o clube suportivo mindelense. As duas equipas chegam à terceira jornada com os mesmos seis pontos, fruto de dois triunfos conseguidos nos dois primeiros jogos. O clássico até começou de forma frenética com as equipas deste cedo a tentarem impor o seu jogo. Com o primeiro lance de contra-ataque, contudo, a pertencer à equipa do Mindelense numa jogada de envolvimento entre Toyda, Salamance e Métia, com o médio do Mindelense a rematar ao lado da baliza da Piduca. Na resposta académica do Mindelo mais forte ofensivamente, beneficiou de várias oportunidades. Primeiro neste lance com a bola bater na trava após toque de Bruno Bietes, que evita o primeiro golo dos estudantes. Dois minutos depois, o central da académica do Mindelo assiste para o cabeceamento de Tioquim, com a bola passar mesmo por cima. Logo de seguida, o golo falhou o alvo. Na segunda tentativa, grande remate de fora da área do avançado de Santo Antão. Excelente pontapé para uma defesa para a fotografia de Bruno Bietes, a esticar e evitar assim o golo da sua antiga equipa. Na resposta, o Mindelense tentou responder através da mimitia. O esquerdino procurou de longe surpreender Piduca, mas a bola passar por cima. A académica acentuou ainda mais a pressão, aumentou o ritmo e começou a assolar-se da baliza adversária, mas faltou definição à equipa dos estudantes. No segundo tempo, o ritmo do clássico manteve-se bem disputado e com muita emoção. Aliás, emoção é essa que acabou por levar as cenas da pancadaria aos 56 minutos de jogo, entre as duas equipas, com envolvimento na cena principal entre Toyadão e Tioquim, com os ânimos a exaltarem perto do banco da Miká e que levou a que vários jogadores fossem castigados. Primeiro com a expulsão do capitão do Mindelense e Tioquim, ainda amarelo para Mumucha e danida académica do Mindelo, bem como a expulsão do técnico da Miká. Guga também, que esteve envolvido na confusão inicial com Dani, acabou por sair ileso da confusão. Com menos intensidade após a confusão, Gogola, aos 82 minutos, não conseguiu responder da melhor forma à solicitação da Miká. Grande oportunidade para a equipa treinada por Paulo Machado chegar à vantagem no marcador. E sete minutos depois, Mindelense chegou ao golo. Ponto a pé de canto cobrado por Guga e bomba a cambeciar para o fundo das redes da Académica do Mindelo. E tal como aconteceu na terceira jornada do torneio de abertura, Mindelense termina a vencer por uma bola a zero e mantém a liderança da prova a par do Batuco. O treinador da Académica considerou que a sua equipa foi superior até o momento da confusão. Carlos Machado promete, a partir de agora, não falar mais sobre a arbitragem em São Vicente. Do lado do Mindelense, Rui Alberto Leite gostou do jogo e, sobretudo, da vitória, era um momento difícil para os encarnados que tiveram de lidar com alguns casos de Covid-19. Os bons adeptos de Mindelense realmente, as vitórias ali a país, porque foi uma semana bastante difícil para mim particularmente e para um jogador de Mindelense que não tive caso de Covid-19 na grupo, não pude superar. Mas hoje não tive ali de corpo e alma. Não tenho estado a fazer um trabalho coletivo de equipe, que tem sido extraordinário. E nós jogámos a uma boa equipe. A Académica tem feito também um trabalho muito bom. Nós sabemos que é um jogo fácil. E não acabar para ter sorte de jogo, porque é de fazer parte também. Não marcar gol num momento importante. Não acabar para ganhar jogo bem. Eu vou lhe dizer o que eu disse aos meus jogadores no intervalo. Disse aos meus jogadores. Não falei praticamente nada, porque não tinha muito para falar. Pela grande exibição que fizeram na primeira parte. Entramos para a segunda parte exatamente da mesma maneira. e fizemos até o lance em que mexeu com isto tudo, que é uma agressão de um jogador de Mindelense nas barbas do fiscal Linha. E o jogador continuou em campo. E depois o meu jogador Chiquinho também foi agredido e foi expulso. E aí o Teodão também foi expulso. Porque pronto, é uma pressão do árbitro. Mas eu acho inacreditável como é que um jogador que começa esta confusão toda... A única coisa que lhe disse foi que eu vi o que tu fizeste ao meu jogador. E o Bandeirinha também viu. Mas pronto, estas coisas... Isto não é o futebol. O futebol foi o que se praticou e até ao lance da confusão nós fomos a melhor equipa em campo e viu-se. E as melhores oportunidades de gol foram nossas, não foram do Mindelense.